Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, Antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, que nos ajuda realmente na nossa convivência, no nosso relacionamento. De estar sempre atento a perceber o que Deus tem sempre a nos falar, por meio da sua Palavra. Por isso, vamos refletir o texto da Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, os reciclos de 12 a 17, que diz o seguinte, Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a par de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, que a Palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. E ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cantos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerem, dizem, em palavras ou obras, seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, Umas vezes que nós procuramos nos relacionar bem, é o sinal de que também nós estamos preparados para ser sempre gratos. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz e representa em nossas vidas. Estais sempre bem, consigo mesmo, com o próximo, com a comunidade e com Deus. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um dia abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção passa por aqui Rua 11 Subindo para UEG No Jardim das Oliveiras 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 Obrigado.